Nós queremos mostrar que ela é o gráfico de uma equação, de uma função quadrática. Qualquer função quadrática tem como gráfico uma parábola. Vamos examinar um caso particular. Por isso, vamos olhar para o caso particular da função quadrática f de x igual a ax2. Onde esse a é positivo ou negativo. Só não pode ser zero. Bom. Se, como eu estou querendo que seja verdade, o gráfico dessa função for realmente uma parábola, essa parábola deve ter um foco e uma diretriz. O foco da parábola, como é claro que essa função é simétrica, o valor dela no ponto x é uma função par, a função dessa função, o valor dela no ponto x é igual ao valor do ponto menos x, então, se for uma parábola, o eixo de simetria da parábola vai ser o eixo y. Por quê? Pelo que acabei de dizer, f de menos x é igual a f de x. É uma função par. Consequentemente, se for uma parábola, o seu foco deve estar sobre o eixo y. Então, eu não sei ainda que ponto será esse. Será um ponto de abscissa zero e ordenado a m, onde m, eu não sei o que é. Mas eu sei que se isso aqui realmente é o foco de uma parábola, então, qualquer que seja o ponto P de abscissa x e ordenada a x2, a distância de P a esse foco F tem que ser a distância de P a Q, onde Q é o ponto x zero. mais embaixo. Ah, claro, 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 claro. Por isso que não estava dando certo. Então, a diretriz, de fato, se, obrigado, se esse ponto aqui é o foco, a diretriz tem que ser a reta y igual a menos m. Agora que melhorou, inclusive, a figura, um pouquinho. Não está tão daquele jeito, mas é o melhor que eu posso fazer. Ok? É claro que se realmente esse aqui for o foco, a diretriz é y igual a menos m, porque nós sabemos nós sabemos que o vértice da parábola é o ponto médio do segmento que liga o foco à diretriz. Então, pela definição de parábola, eu quero, veja bem, qual é o meu objetivo aqui? Eu quero determinar o valor de m, para saber qual seria o foco, admitindo que aquilo é uma parábola. Então, igualando as distâncias, qual a distância do ponto F ao ponto P? A distância do ponto F ao ponto P, aliás, é melhor, sempre que a gente está lidando com distâncias, e que for possível fazer isso, considerar os quadrados das distâncias, porque aí não tem a raiz quadrada, fica mais fácil de manejar. Então, a distância de F a P é igual à distância de P a Q. E, portanto, os quadrados também são iguais. Qual o quadrado da distância de F a P? O quadrado da distância de F a P é x2 mais ax2 menos m ao quadrado. Qual é o quadrado da distância de P a Q? O quadrado da distância de P a Q é simplesmente ax2 mais m ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. Hein? A ao quadrado. Obrigado. Bom, então, de acordo com a definição de parábola, essas duas distâncias são iguais e, portanto, seus quadrados também são iguais. Então, igualando aqui, a gente tem x2 mais ax2 menos m ao quadrado é igual a ax2 mais m ao quadrado. Eu não vou insultar o conhecimento de vocês desenvolvendo isso aqui, o quadrado. A gente sabe que quando a gente soma o quadrado de uma soma com o quadrado de uma diferença, ou melhor, quando a gente subtrai do quadrado de uma soma o quadrado da diferença dos mesmos termos, a gente obtém quatro vezes o produto dos dois termos. Então, isso me dá imediatamente que x2 é igual a quatro vezes o produto de ax2 por m, ou seja, amx2. Isso vale para todo x, em particular, para x diferente de zero. Eu tenho infinidade de valores de x diferente de zero que eu posso tomar, e para qualquer um deles eu posso cancelar. Isso aqui, então, fica m igual a 1 sobre 4a. O que é que eu fiz? Fiz o seguinte, considere a função quadrática especial f de x igual a ax2. Se o gráfico dessa função for realmente uma parábola, o foco tem que ser no ponto de abscissa zero e ordenada 1 sobre 4a. Agora eu já tenho um candidato ao foco e tenho um candidato à diretriz, que é y, é a reta y igual a menos 1 sobre 4a. Agora eu posso simplesmente refazer esses passos na ordem inversa e observar que, de fato, na realidade, se eu considerar a parábola que tem esse foco e essa diretriz, todos os pontos dessa parábola são tais que o y é igual a ax2. Quer dizer, essa parábola é realmente o gráfico da função. Ou então fazer que todo ponto do gráfico é um ponto dessa parábola. Mas como, evidentemente, em cada reta vertical não pode haver mais de um ponto da parábola, então isso é a mesma coisa que dizer que o gráfico daquela função é a parábola. É a parábola cujo foco é esse e cuja diretriz é esse aqui. Bom, isso aí é um exemplo, é um caso extremamente particular, mas não é tão particular assim, porque as parábolas, em geral, as parábolas da forma ax2 mais bx mais c, gráfico das funções ax2 mais bx mais c, elas são obtidas dessa aqui, mais simples, simplesmente por um deslocamento horizontal seguido de um deslocamento vertical. e isso é o que nos ensina a forma canônica da função quadrática. Porque aquela função quadrática geral pode sempre ser escrita sob a forma ax menos m ao quadrado mais k, onde m é igual a menos b sobre 2a e k é f de m. Mas esse m aí é o ponto onde a função assume seu valor mínimo se a for positivo ou máximo se a for negativo. E k... Ô, Elon, só para deixar bem claro a todos, que esse m que você acaba de escrever não é o m que está lá no outro canto do quadro não, ok? Lá, ele usou lá a letra m para a ordenada do foco. É, foi uma escolha realmente inadequada, eu devia ter posto outra letra qualquer. Tá, mas só para deixar claro... Obrigado. Então, começam a fazer associações inexistentes. Então, essa curva que está aqui é o gráfico da função y igual a ax2, simplesmente deslocado. Por quê? Porque veja o seguinte, quando eu considero x menos m em vez de x, significa que eu estou dando uma translação... eu pego aqui... Ah, hoje tem giz colorido, aliás, sempre tem, né? Eu pego... a parábola y igual a ax2 e desloco para a direita até ela se situar... o seu vértice ficar no ponto m. Deslocar para a direita significa transformar cada abscissa x na abscissa x mais m, de modo que o x menos m é o x antigo. Ok? De modo que, quando eu considero x menos m, se fosse só isso aqui, isso seria a parábola y igual a ax2 deslocada para a direita de tal modo que o seu vértice fosse cair sobre o ponto de abscissa m. E quando eu somo k, eu simplesmente dei uma translação vertical nos pontos do gráfico. Por conseguinte, quando eu mostrei que o gráfico da função f de x igual a ax2 é uma parábola, daí, com o auxílio da forma canônica, resulta imediatamente que o gráfico de qualquer função quadrática é realmente uma parábola.